olá 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 você já teve uma floricultura você já trabalhou numa floricultura ou quer abrir uma floricultura deixa eu contar uma coisinha é não só no estilo flores como em outra loja também que eu trabalhei durante seis anos as histórias que acontecem são muito legais são muito bacanas algumas engraçadas algumas nem um nem tanto então hoje eu vim contar algumas histórias para você do que pode acontecer numa floricultura são coisas assim que a gente nem imagina vou dar só uma palinha pequenas histórias e no final eu estava conversando com uma amiga falando sobre isso e ela perguntou qual que foi a situação mais inusitada vou deixar para o final e também falar sobre o fernando um seguidor que ele tá saindo da área onde ele trabalha que é da área de saúde e pretende realizar um sonho e ele quer saber custo é quanto que que uma floricultura pode render mas vou deixar falar para falar isso no final tá então vamos lá um dos casos que aconteceu que foi assim totalmente inusitado um rapaz chegou lá na loja pedir um arranjo grande que era para uma namorada eu lembro que eram duas duas dúzias de rosa numa cesta mais chocolate eu não lembro se tinha pelúcia mas era uma cesta grande ok qual que é o endereço marquei o endereço eu lembro que o nome da moça era regiane marquei o endereço dela pedir para o entregador levar entregador saiu minutos depois tocou o telefone que a gente a gente sempre coloca né um uma tagzinha ou um selo zinho identificando a loja e ele ligou para 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 mim né eu atendi e ele falou vocês entregaram em tal bairro assim rua tal número tal é uma cesta para região e eu falei sim então ela é minha esposa nós tivemos uma briga ontem e não fui eu que encomendei eu quero que venha retirar quem que mandou eu falei olha meu senhor eu não sei eu faço é eu recebo pedido pela internet a pessoa não se identifica isso é uma política nossa mas fica tranquilo que nós vamos retirar desliguei o telefone liguei imediatamente para o cliente lógico eu tinha o contato dele eu tava ligando para ele apareceu na loja Helena já foi entregue eu falei então aconteceu isso 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 ele falou menina vai tipo assim o número da rua era um dois três ele colocou o número aliás o número da casa né era um dois três ele me deu o número quatro dois um na mesma rua existiam duas moças com o mesmo nome entrei entrei em contato com o entregador ele foi lá retirou pediu desculpa pro pro rapaz ele falou se quiser confirmar existe uma mulher com o mesmo nome nessa rua e tal endereço bom enfim ainda acabou sendo uma comédia mas olha a saia justa que a gente ia entrar parece que não mas essas coisas acontecem teve uma outra vez que nós entregamos é para uma moça chamada a gente é engraçado que isso daí faz muito muitos anos mas eu não esqueço porque isso daí marcou muito nessas coisas nessas histórias marcam também foi uma cesta grande o marido foi lá era aniversário da esposa ela trabalhava numa repartição pública peguei o nome dela direitinho tal eu mesmo que fui entregar naquele dia eu cheguei eu falei por favor Sônia qual delas eu falei o aniversariante de hoje as duas faziam aniversário no mesmo dia conclusão tiveram né as duas abriram cartão para ver de qual marido que as duas eram casadas as duas que o mesmo nome trabalhava no mesmo departamento na mesma repartição e as duas fazer o aniversário e foi muito engraçado a gente brincou cantando parabéns para ela e foi uma festa a teve uma outra primeira vez que não foi tão engraçado eu tava sozinha na loja e tinha uma entrega para fazer assim tem que ser agora eu fui olha agora não dá eu tô sem o entregador ele tá fazendo entrega nisso entrou um amigo meu que morava no bairro onde ia ser entregue eu falei você faz esse favor para mim é caminho ah não faço tá bom tal o rapaz deu até uma uma caixinha para ele para entregar um um buquê ó o portão é assim é um muro alto tá bom e o rapaz saiu no dia seguinte ele foi na loja ele falou poxa Helena que furada que você me deu e eu falei que que aconteceu gente ele bateu no portão portão de ferro todo fechado muro alto e ele escutou uma mulher perguntar quem é aí ele falou entrega para fulana essa eu não lembro o nome tá o que que é são flores só um minuto a mulher saiu com uma vassoura na mão querendo bater no gê e gritando eu já falei para esse vagabundo não mandar flores para ela e nisso a menina veio pegou as flores imagina o susto de um amigo que foi fazer o favor levando vassourada no ombro porque a mãe não queria o namoro tá mais uma história é o coisas que aconteceram também algumas vezes não foram muitas tá mas da gente entregar flores é para as vozinhas e para as né as mulheres mais bem mais velhas de 80 para cima né que já estavam assim meio debilitado então você batia na porta normalmente mesmo sendo prédio o porteiro avisa olha pode subir entrega em mãos né normalmente a gente entrega em mãos e quando elas recebem elas abraçam a gente entra filha vem comer o bolo não senhora só vou entregar não mas eu gostei porque elas não entendem que não fomos nós que entregamos que mandamos mas senhora eu só tô entregando então mas você veio aqui na minha festa entra para comer um bolinho isso aconteceram algumas vezes tá se você já fez isso deixa nos comentários claro agradecia né enfim a outra também que aconteceu também não foi uma vez tiveram algumas foi algumas recorrências nesses quase 18 anos da estilo flores é quando se vai entregar e a pessoa fala que não quer mas senhora eu preciso entregar deixa aí no portão e o entregador acabava deixando tá muitas vezes quem pedia é vinha para perguntar e a gente contava ela teve até caso de uma pessoa que morava próximo da loja que foi na loja conversar ela falou ela falou por favor não mande mais e o rapaz insistiu não mas eu quero você vai me desculpar porque como ela veio aqui eu não posso fazer isso então a gente que lida com essa é isso que eu falo né a gente lida com as emoções com situações diversas então às vezes no meio de uma briga a mulher não quer de forma alguma alguma esse tipo de coisa teve um caso no dia dos namorados porque gente a gente que entrega as flores a boca de ciria a gente não pode contar para ninguém quem que veio encomendar tem que ser sigilo completo isso eu privava assim total e teve depois do dia dos namorados entrou um rapaz distinto com um colega dele que aí ele se apresentou sendo médico de um hospital aqui da região e ele recebeu flores ele fotografou me mostrou eu recebi esse arranjo só que não foi a minha noiva que me mandou eu quero saber quem foi porque o cartão veio é anônimo e ele me mostrou o cartão estava com a minha letra e na hora ele falou olha por favor para eu não acabar com meu noivado eu preciso saber quem é e você fica naquela e agora eu preciso guardar o sigilo é da minha cliente ou eu posso salvar um noivado aí o que que eu disse para ele tem que ser pensamento rápido eu falei meu amor veio tanta gente ontem eu escrevi tanto cartão eu não vou me lembrar você me desculpa mas ele insistiu tanto mas tanto aí no final ele falou olha eu tive um relacionamento com uma pessoa também da da minha área nós terminamos e ela não sai do meu pé eu só queria saber se era ela ou não e me mostrou uma foto eu falei não isso daí a fisionomia realmente eu não me lembro dela aqui tinha outras pessoas trabalhando na loja perguntei todos falaram que não e não mesmo só que nós chegamos depois a conclusão não sei se é verdade mas que ela poderia ter mandado uma amiga ter feito isso o fim dessa história eu não sei vai ficar em aberto e infelizmente não sei também se o noivado continuou mas são situações é que a gente fica assim naquela eu não sei o que que eu faço quem que eu ajudo mas são situações que acontece dentro de uma floricultura tá bom cesta que né da de deixar no portão do entregador e tirar do porta-malas dependendo do carro da pessoa jogar no porta-malas é danificar as flores danificar a cesta infelizmente essas coisas acontecem a gente não tem culpa nem o o a pessoa que está entregando a gente entra em contato relato fato refaz o arranjo sim né porque é coisas raras esse tipo de coisa de danificar as flores tá mas pode acontecer já tive alguns casos assim teve uma vez eu lembro que foi época de carnaval eu tinha uma empresa próxima na rua de trás da minha loja e entrou uma moça e carnaval gente ninguém tá preocupado com flor eu tava com aquele monte de flor o calor imenso chegou uma moça ela falou você pode fazer uma entrega para mim eu falei eu tô sozinha né só eu fui trabalhar sozinho não tava esperando entrega não tinha entregador na época né não ia pagar para para pessoa enfim eu chamei um amigo eu falei dá para você fazer uma entrega ali ele falou vamos fazer o seguinte eu fico aqui na loja e você vai falar beleza a moça que estava comprando ela falou eu posso esperar para saber a reação dela falei pode eu cheguei na sala tinha duas mesas eu perguntei quem que era fulana não vou falar o nome dela eu lembro mas não vou falar aí uma apontou para outra entreguei o buquê felicidades mas quem que mandou eu falei olha o cartãozinho tá eu só vim entregar virei as costas cheguei falei para a moça eu falei ela ficou surpresa nisso ela estava com outra um arranjo que ela já tinha pego lá é uma uma cestinha lá com algumas alguns vasos ela foi entregar esse agora e ela já tava escrevendo o cartão pedi para o meu amigo eu falei você aguenta mais um pouco eu aguento quando eu cheguei na sala a moça que recebeu estava chorando e a outra amiga dela estava consolando aí a amiga falou leva isso de volta eu falei olha você me desculpa eu não posso enfim era uma briga entre um casal de mulheres elas eram namoradas né a que estava comprando e a que estava chorando elas tiveram uma briga feia eu falei eu não posso se você não quiser você entrega para alguém você vai me desculpar deixei na mesa virei as costas e fui embora cheguei na loja eu já relatei para a moça eu falei olha aconteceu isso assim assim ah e detalhe ela falou não me manda mais nada daquela fulana falei para ela ela pegou mais seis vasos entre cesta arranjo que tava pronto vaso tinha aquele crisântimo belga tinha begônia tinha orquídea foram seis vasos e ela falou quero esse 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 eu falei você vai me desculpar ela pediu para não entregar e eu lembro que era assim vai eu não cobrava entrega ela tirou tipo uma nota de 50 reais a mais ela pois no balcão ela falou para você entregar para você pagar alguém para entregar eu chamei mais um vizinho aliás um não chamei mais dois vizinhos eu falei ó negócio é o seguinte tá acontecendo isso 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 e isso vocês vão lá se vira deixa na escada mas tem que entregar para ela cada um com bilhetinho ela foi escrevendo não sei o que que foi o vizinho chegou lá com aquele monte de flor a amiga já fazendo mó escarcel eu avisei que eu não quero da onde que é olha minha senhora é uma loja lá na vila não sei das quanta porque eu não quero saber da 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 daquela briga ele falou eu sou entregador eu tô com o carro cheio de flor só vai me desculpar tô indo embora e foram deixando lá e foram embora também não sei o que aconteceu no final mas a gente meio que né tem que tentar fazer de tudo para satisfazer o cliente tentei falar para ela pedido de desculpa não é isso mas ela meia né não não querendo muita conversa se via que foi uma uma briga ali feia uma situação minha brava outra coisa que acontece e teve uma história também legal isso foram muitas tá de da mulher chegar na loja e fazer uma encomenda normalmente de rosas vermelhas pedir para a gente escrever um bilhete né um cartãozinho com a nossa letra colocando o nome dela quem que vai entregar é você não normalmente é entregador não porque é para mim mesma que eu quero fazer ciúme para o meu marido então isso também acontece da pessoa comprar e mandar se entregar tá e teve um caso que a depois a cliente chegou na loja aí eu queria te pedir um favor porque o meu marido vai vir aqui para querer saber quem que mandou a que a gente fez as pazes tomou ótimo aquela coisa toda eu falei olha nós somos totalmente discretos ele jamais vai saber quem que encomendou aí por favor não fala que sou eu mas assim um desespero agradecendo né é por a gente ter entregado no horário certo tudo certinho tudo direitinho mas ela acabou voltando com o marido que tava ótimo maravilhoso realmente marido foi até lá tá dei a velha desculpa o pedido veio pela pela internet a pessoa não se identificou o pagamento foi feito com depósito blá 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 enfim então essas coisas também acontece e teve uma senhora eu não sei se já o que aconteceu com você gente por favor me conta que eu acho que esse daí foi o único caso é uma senhora não 65 70 anos no máximo foi lá escolher um vaso de begônia ai que lindo não sei o que olha pouca água papapá papapá tá bom pagou toda feliz foi embora 15 dias depois esta mulher volta com o vaso todo não é acabado verão cidade litorânea calor olha eu vim trocar eu falei como assim a senhora veio trocar ah porque morreu eu falei minha senhora são flores naturais não mas tinha que durar mais eu quero trocar com toda a paciência do mundo conversei com ela falei olha a senhora poda faz assim ah não mas eu não gosto eu quero que fica lá quando eu pus a mão na terra tava seca 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 ai eu sei que eu conversei com ela ela acabou entendendo ficou meia chateada ai eu vou nesse xing ling com croma de plástico que não dá trabalho gente queria trocar uma flor natural porque morreu conta pra mim se isso já aconteceu com vocês eu acho que foi a única vez que foi comigo isso daí a noiva eu já falei isso num vídeo onde eu falo sobre atendimento de noiva ela foi fazer um orçamento de um buquê dei o orçamento ela agradeceu muito obrigado e foi embora e eu lembro que era uma rosa cor de rosa eu nem sei se ela ainda existe é um é uma rosa é um cor de rosa vai vamos falar assim é um rosê parece meio antigo tá e ela queria exatamente daquela cor tinha que ser aquela rosa tá bom ela marcou né tinha falado pra que data que era fez o orçamento mas não encomendou nada foi embora na data que ela tinha encomendado entrou uma moça com uma caixa olhando pra mim assim meia tímida eu falei pois não ela falou a minha irmã veio aqui fazer um pedido de um buquê da rosa rosê vai da né e aconteceu um problema eu falei não mas ela não encomendou aqui ela falou não eu sei ela foi na cidade vizinha e encomendou lá que tava bem mais barato na hora que ela abriu a caixa gente que dó que dó a rosa se você apertar ela ela vai amassar e ela não volta diferente de você encostar a pétala você tira as pétalas tudo bem não ainda mais o buquê que você carrega ele né que as flores tem que tá todas pra frente tava toda amassada ela falou eu fui lá buscar briguei com a mulher a mulher me devolveu parte do dinheiro o que que você pode fazer eu falei meu anjo com esse buquê não dá pra fazer nada eu vou ter que fazer um outro a tua sorte é que eu tenho essa rosa conclusão peguei aquele buquê tirei o máximo quer dizer as flores fica porque você vai despetalando as flores foram ficando pequenininha acabei juntando fiz um buquêzinho pra ela jogar e fiz o buquê normalmente um buquê de noiva com o preço que eu tinha dado então é isso é pra vocês noivas presta atenção barato às vezes sai caro tá e arrumar buquê eu já arrumei assim pra lá de uma dúzia tá de noivas que foram em outros lugares não tô dizendo que eu sou a melhor que eu sou a de best não mas eu busco ter o cuidado máximo porque é um dia muito especial todos os dias todos os eventos aniversário mas o buquê de noiva tem que ter um cuidado muito muito especial agora teve uma vez uma moça que veio encomendar um buquê tá tava tudo certinho olha então você me entrega às cinco horas em tal lugar beleza só que quem apresentou essa noiva foi uma cliente já antiga vai vamos dizer a Maria Maria já era minha cliente antiga trouxe amiga dela comendo o buquê fiz o buquê quando deu umas quatro e meia da tarde a Maria me ligou Oi Helena tudo bem Oi minha linda tudo como é que você tá olha posso mudar o horário da entrega você pode entregar seis falei posso pra mim até melhor eu fecho a loja seis horas e já entrego pra ela tá bom fechei a loja seis horas não tinha WhatsApp nessa época tá gente era só o telefone fixo fechei a loja seis horas e fui até o salão onde a noiva que era pertinho não dava nem nem cinco seis quarteirões fui de carro na hora que eu cheguei a noiva estava desesperada porque ela não tinha levado o número do meu telefone ela não sabia qual que era o meu telefone e o casamento ia acontecer às seis horas depois aí eu expliquei pra ela mas foi a Maria ela falou eu mato a Maria bom depois eu fiquei sabendo como a Maria ia se atrasar o que que ela fez eu vou fazer o buquê atrasar pra noiva chegar atrasada e eu conseguir chegar na hora tá então não foi falha da loja foi ali uma estratégia que a madrinha acabou usando pra poder chegar no casamento da amiga tá teve histórias assim chatas tristes eu me lembro de uma que uma senhora encomendou uma umas flores brancas gente quando a gente tira redinha tem que tirar as primeiras pétalas é normal e eu tinha uma moça me ajudando uma funcionária a Kelly eu chamava ela de Kelly Maria adorava uma menina assim posso dizer uma menina porreta negra mas pau pra toda obra as vezes ela falava pra mim chefe eu não vou vir amanhã eu falava o que você vai fazer Kelly ah eu vou beber hoje amanhã eu vou acordar de ressaca então ela era uma figura ela era assim eu podia não contar com ela não sabia que se ela ia chegar de final de sexto e sábado mas se ela tava lá ela dava conta assim uma pessoa maravilhosa muito gente fina honesta né ela podia inventar uma desculpa qualquer coisa médico dor de deite chutou o dedão não uma pessoa ótima tem amizade com ela até hoje e essa mulher entrou o marido foi buscar as rosas chegou em casa a mulher chegou lá ela foi tirar as redinhas as primeiras pétalas queimadas essa mulher chegou batendo essas flores em cima do balcão xingando falando e uma senhora já bem de idade e eu senhora olha é assim eu não quero saber porque essa loja porque eu vou falar para minhas amigas e eu na minha calma zen não senhora olha então vamos fazer o seguinte eu não quero mais flor daqui eu quero meu dinheiro de volta eu falei tá Kelly pega a o dinheiro dela né devolve eu lembro que a dúzia da rosa na época tava vinte e seis reais olha quanto tempo atrás quando a Kelly foi devolver o dinheiro ela fez uma menção sobre a cor da Kelly ah até então eu estava com a educação tratando ela muito bem como diziam antigamente eu desci da minha pizarina eu rodei a baiana eu saí de trás do balcão e o marido dela assim roxo branco e ele atrás dela ela já devia ser meio descompensada não sei eu catei no ombro dela com educação minha senhora faz favor retire-se da minha loja agora a senhora pode falar mal de mim a senhora pode falar mal da minha loja a senhora pode falar dos meus produtos mas a senhora não vem com racismo aí eu rodei a baiana a Kelly ficou branca que ela nunca tinha me visto daquela forma mas é uma coisa que eu jamais admiti e jamais vou admitir que façam isso na minha frente tá então isso daí foi uma coisa assim que me chateou de ver que hoje em dia ainda tem pessoas né com essa índole com esse racismo com esse preconceito coisa que eu não tenho bom não quero me estender muito eu falei que eu ia contar um caso inusitado um amigo meu um senhor de anos já falecido num aniversário meu ele mandou entregar um arranjo pra mim na minha loja de uma outra loja dei risada brincamos tirei sarro dele ele tirou de mim enfim no ano seguinte meu aniversário ia cair num domingo eu falei bom como a loja não tá aberta ele não vai aprontar comigo ele chegou lá no sábado mas era tipo assim eu vendi um buquê a 60 reais ele pegou tipo 200 reais quero que você faça uma entrega amanhã falei ah você não vai vir com essa né é pra minha nora eu falei ah você tá brincando você sabe que amanhã eu vou pra São Paulo quando você tem intimidade né você vai falando bom conclusão ele pagou no dia seguinte cheguei cedo na loja porque eu ia pra São Paulo sete horas tava lá na loja fiz um arranjo de 200 reais que seria mais ou menos umas duas e meia com as três luzes de flores imenso enorme na hora que acabou que eu falei né pro meu namorado que eu falei vamos pra entregar ele me entregou o cartão era pra mim então ele me pagou pra eu montar um arranjo pra mim pelo meu aniversário ai que bonitinho amanhã eu ligo pra ele e tal beleza no outro dia cheguei na loja primeira coisa que eu fiz foi ligar pra ele agradecer ele foi lá peguei o arranjo porque gente um arranjo grande grande mesmo fiz ele bem alto que ele era bem exagerado eu coloquei bem na frente da loja deixei ali disposição né eu que fiz tava bonito passou o senhor ele falou quanto que é aquele arranjo eu falei aquele ali ele tá 200 reais mas é que eu fiz ontem não mas eu quero levar aquele ai eu falei tá ele falou quanto você me faz eu falei ah 180 ele tirou 180 me pagou e levou o arranjo ou seja eu dei o troco pra esse meu amigo da vez passada porque além dele me pagar eu vendi o arranjo duas vezes ganhei dobrado no dia do meu aniversário então gente tem muita muita história muita eu ficaria assim quem sabe eu faço um outro vídeo em relação ao Fernando quando eu abri a loja imagina isso em 2003 eu abri com 4 mil reais 4 mil reais pra que pra montar loja fazer balcão colocar o balcão lá de dentro dá um adiantamento de de aluguel comprei o freezer comprei um pouco de material então eu não saberia calcular com inflação né com essas coisas mas a loja ela estava praticamente vazia ela tinha sim o básico do básico com o tempo o dinheiro vinha vindo eu tinha um capital de giro sobrando então quando você vai abrir a loja você tem que ver qual o bairro que tipo de público você quer atingir qual o tamanho da loja quanto você tem reservado sim você tem que ter uma reserva tá porque no começo você vai investir é muito raro no começo a loja se pagar até você fazer clientela até você ter seus clientes então isso demanda um pouco de tempo tá e quanto que dá de lucro quando você já está com a loja estabelecida você já está conhecido vai depois de 2 3 anos lucro quando você pega um buquê você monta aquele buquê ele te dá um lucro de 200% ah então você tá ganhando 200% não porque você tem que tirar a mão de obra você tem que tirar quanto de luz quanto de aluguel quanto de água quanto de alvará de funcionamento se você paga contador imposto você tem que tirar tudo isso pra fazer o cálculo eu não sou economista eu não trabalho com finanças isso não é minha área eu sou da área de humanas então você tem que fazer um cálculo vai sobrar aí o que mais ou menos é de lucro uns 50 não 50% não uns 30% mas isso você já tirando tudo tá então tem lucro tem eu sobrevivi quer dizer eu vivi a loja se pagou me pagou eu moro sozinha eu pagava minhas contas isso durante 18 anos como eu já disse acabou o ciclo por isso que eu fechei compensa trabalhar com flor se isso é tua paixão como é o caso do Fernando que ele fala que enche os olhos sim compensa vai atrás dos teus sonhos faz o que você ama porque trabalhar com floricultura é algo que te realiza e as lembranças que eu guardo não tem tamanho são coisas que eu amo conto essas histórias ainda tem muitas histórias fiz uma dei uma pincelada mas se você tem alguma história legal entre em contato comigo conta a tua história eu conto aqui nos vídeos tá bom eu sou Helena Borges sou fundadora da estilo flores e consultora na área floral fica ligado no canal que vem mais vídeo por aí até mais pessoal vamos lá linda já está linda linda